O técnico de enfermagem é um profissional de nível médio, que tem uma formação para atuar na assistência de enfermagem e com a supervisão do enfermeiro. Para ele ser um bom técnico de enfermagem, ele precisa de um embasamento teórico, ele precisa saber lidar com suas emoções, precisa também saber a importância de trabalhar em equipe, se comunicar bem, para que ele consiga prestar uma assistência de qualidade ao paciente. Ele pode atuar nos hospitais públicos, privados, nas enfermarias, unidade de terapia intensiva, neonatal, pediátrica, adulto, unidades coronárias, que são unidades especializadas. Ele pode atuar no atendimento ao idoso, numa clínica geriátrica, ou mesmo um trabalho particular com o idoso, trabalhar com nefrologia, serviço móvel de atendimento, que é o SAMU. Então, assim, o campo é muito amplo. Com um corpo docente altamente qualificado, então, nas diversas especialidades da profissão, a gente tem um laboratório muito bem equipado, né, com simuladores, né, para eles estarem treinando as técnicas. Então, primeiramente, ele vem para o laboratório de enfermagem, onde ele faz o quê? Ele treina sinais vitais, lavagem de mãos, curativos, medicação, higiene e conforto para o paciente. Com isso, ele está apto para ele estar indo para o campo, né, para o estágio supervisionado. E no estágio, ele vai, junto com o professor, aprender, aplicar tudo o que ele aprendeu na teoria, na teoria. Se ele se identificar com a enfermagem, ele tem a opção de cursar uma graduação, uma graduação em enfermagem, né, Com isso, ele se torna um enfermeiro, né, que ele vai fazer o quê? Ele pode gerenciar uma equipe, ele pode atuar nas políticas públicas de saúde, ele pode seguir a carreira acadêmica, né, Então, também, como enfermeiro, o leque é muito maior. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto